O Ramonzinho O Ramonzinho O Ramon O Ramondinho O Ramon O Ramon O Ramon O Ramon O Ramon Só vou te falar alguma coisa Quem ganha o campeonato é o último que cai Você escolhe Crescer é para os fortes Crescer é para quem tem domínio de si mesmo Crescer é para quem tem a força Para quem tem a vontade Para quem tem a certeza de chegar Quem titubeia não chega Quem não quer muito menos E se não tem a força não se tem mais nada Você pode ter a força que precisa Você precisa ter a força que pode Porque você precisa vencer Você precisa crescer E crescer é para os fortes Mais uma Vai Aí lá E aí Vai crescer? Tem o desafio por energia Quando achar que a força está diminuindo Que está acabando Então é hora de gritar Mas não gritar por socorro Gritar um desafio aos seus próprios ouvidos Afinal Você é uma pessoa Ou um saco de batatas Você vai meter a pedra na testa do gigante Ou vai virar as costas e sair correndo Como os outros covardes Você vai se entregar ao seu objetivo Ou vai enfrentar a vergonha de prestar contas e dizer que não deu Você vai fazer tudo o que pode amargar uma boa derrota Ou vai enfrentar a vergonha de nem ter voltado Você quer a força ou não quer? Se quiser Então desafie a si mesmo O desafio cria a reação que o seu corpo precisa para enfrentar Crie o desafio E depois se concentre no resultado que quer que ele lhe traga Sim Desafie a si mesmo Tenha um desafio por energia E aí? Vai continuar fazendo o normal? O simples? Se fizer apenas aquilo que é possível Então não tem graça Isso todo mundo faz Mas os fortes querem ir mais além Os fortes querem crescer Então prove que é possível fazer o impossível ser possível Se esse for o seu motivo ninguém supera a sua força Sim, tenha o impossível por motivação Seja inabalável Depois de estabelecer o seu desafio Depois de criar a sua motivação Não permita que nada mude a sua roda Não escute, não veja, não sinta, não pense nada contrário Seja inabalável E então terá a força Tenha um desafio por energia Tenha um desafio por energia O impossível por motivação E seja inabalável Inabalável No 800 No 500 No 500 No 500 Legenda Adriana Zanotto